Música Novembro Azul, campanha do Ministério da Saúde Em favor da saúde masculina É por isso que hoje o Pensa Comigo está debatendo o tema Nós teremos a presença para falar um pouco sobre a campanha do Novembro Azul O doutor Flávio Antunes, urologista Que está aqui presente no nosso grupo aqui no Pensa Comigo Teremos também a presença do doutor Jefferson Jezzini Que é cardiologista Jefferson Jezzini que é cardiologista E o doutor Djalma Coelho Subsecretário de Gestão de Saúde da Sença Da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Manaus Os cuidados com a saúde do homem para prevenir o câncer de próstata E junto conosco a presença do professor Davidson Cavalcante Também para debater sobre a saúde masculina Você sabia que o câncer de próstata Ele é predominante em todas as regiões do Brasil E segundo o Instituto Nacional do Câncer Serão 75 mil novos casos por ano Até 2025 Aí eu pergunto ao nosso médico especialista Urologista, doutor Flávio Antunes Por que o número tão grande de câncer de próstata Em todas as regiões do país? O câncer de próstata ele é Entre o primeiro e o segundo tipo de câncer mais comum do homem E isso é no mundo inteiro Então o câncer de próstata ele é muito realmente muito prevalente Então é extremamente frequente nos homens Tem motivos para esse número tão elevado para a saúde masculina? A gente sabe que o câncer de próstata tem algumas causas básicas Uma das causas básicas hoje que a gente tem aprendido muito E com os cardiologistas aqui aproveitando a presença do doutor Gesine É a síndrome metabólica Então que é diabetes, colesterol alto, triglicerídeos alto, glicemia alta Sedentarismo, falta de atividade física Tem a ver com a idade Então o câncer de próstata ele é mais incidente a partir dos 45, 50, 60 anos Tem a ver com a genética Então pessoas que tem parênteses de primeiro grau com câncer de próstata Tem uma chance maior de ter câncer de próstata Esses são os fatores principais relacionados com o câncer de próstata O senhor falou então que o câncer de próstata tem relação com as doenças cardíacas Doutor Jeff, somos resínia, é cardiologista Isso quer dizer então que de maneira geral uma pessoa com doença cardíaca Pode ser um candidato à doença Deixa eu só dar uma corrigidazinha aqui A gente sabe que tem fatores que são as doenças metabólicas Que são comuns as doenças cardíacas e o câncer de próstata Não necessariamente eles estão diretamente relacionados Mas causas comuns Então antigamente a gente acreditava que essas doenças metabólicas Elas tinham praticamente só relação com infarto, com AVC Que são as doenças cardiovasculares E hoje não, a gente sabe que isso tem uma relação direta Com câncer de próstata e também com aumento benigno da próstata Uma outra curiosidade, aí já fez o devido reparo É o seguinte, é que aumentou o diagnóstico também, né Apesar que ainda as campanhas tímidas não alcançando o homem de um modo geral Mas aumentou o diagnóstico Mercê dos serviços que estão à disposição E que o homem começou a procurar para se inteirar do que está acontecendo Fazer a prevenção Agora precisa melhorar ainda um pouco mais o alcance Chegar até o homem sair Então o primeiro aumenta pela própria incidência Que já existia Mas antigamente a pessoa morria e não sabia de que Hoje os diagnósticos Pelo avanço da ciência Pelo apuro profissional que está sendo oferecido Aumenta o diagnóstico E com isso, aparentemente, aumentou a incidência Na realidade, as duas coisas Aumenta o diagnóstico Aumenta, melhorou o acesso Portanto, a estatística também vai subir Doutor Djalma, deixa eu lhe fazer uma pergunta Aproveitar o gancho dos nossos dois especialistas Quando a doutora Shadia Frasch esteve conosco no Pensa Que foi justamente para falar da questão do câncer feminino Do câncer Principalmente daquilo que é o outubro rosa O câncer de mama Uma coisa que é interessante é que no restante do Brasil O índice de câncer de mama é muito alto Mas no Amazonas o câncer de colo de útero É o que bate recorde Eu lhe pergunto Uma das coisas que mais chama a atenção É que perifericamente as mulheres Procuram mais a saúde básica E procuram mais exames preventivos Do que os homens Isso de fato acontece na saúde básica do município? Você percebe isso até com a sua experiência Como médico também? Observo sim Não só como quando estive Porque agora eu estou exercendo o cargo de subsecretário de gestão da saúde Mas exerci por 23 anos A minha função de médico na atenção primária Então a gente normalmente visualiza Que é a esposa que arrasta o marido para dentro de um consultório Então normalmente os homens Eles estão mudando um pouco Melhorou bastante Mas normalmente é a esposa que arrasta o marido para dentro Para conseguir uma consulta Com o clínico geral Que a gente está falando de atenção primária É no município E na atenção primária Que é a principal porta de entrada do SUS É lá onde as queixas de um jato fraco urinário De uma dor pélvica De um sangramento Ou na ejaculação Ou seja De um emagrecimento não explicado Então de uma anemia no homem adulto não explicado Então todos esses fatores Dentro da atenção primária A gente tem que estar observando Para poder usar a RAIS Que é a rede de assistência e saúde Dentro de uma linha de cuidado Para encaminhar a média e alta complexidade Que é onde se encontram nas policlínicas do município E algumas do estado Compondo essa rede Os urologistas, os especialistas Só um complemento aqui, doutor Djalma A gente também vê isso no consultório do urologista Que é a questão da mulher Levar o homem para consulta Então é muito comum A gente ver A filha levando o pai A esposa levando o marido Às vezes o filho Então a mulher Ela tem uma cultura muito Maior de procurar saúde Serviços de saúde Principalmente falando de prevenção Que é procurar o médico Sem estar sentindo Ou procurar o serviço de saúde Sem estar sentindo nada Sem ter sintomas ainda Fazer a consulta de prevenção Nós vamos aproveitar agora Nosso programa Pensa Comigo Falando sobre a saúde masculina A pergunta da jornalista da TV Norte Tocantins Mariana Ferreira Olá pessoal Eu sou Mariana Ferreira Responsável pelo jornalismo Aqui da TV Norte Tocantins Aqui no estado O câncer de próstata Ocupa o segundo lugar No ranking de incidência dos cânceres Em 2022 Foram 981 casos de câncer registrados no estado Deste número 398 registrados são do sexo masculino com maior incidência do câncer de próstata O estado do Tocantins é destaque no tratamento desse tipo de câncer com a unidade de alta complexidade em oncologia do Hospital Geral de Palmas Mas ainda enfrenta muita dificuldade quando o assunto é prevenção O dos importantes fatores para o não tratamento precoce do câncer de próstata é o grande tabu masculino Acho importante explicarmos neste momento como é feito o exame e como a medicina avançou neste quesito Vejo que é uma questão que a gente já falou aqui no outubro rosa E que remonta ao novembro azul Prevenção Não se discute que no Brasil nós temos grandes especialistas em saúde pública Grandes especialistas, grandes médicos Grandes unidades Claro, a maioria são privadas Mas enfim, a saúde básica, a saúde pública Com todas as dificuldades ela tem sim os seus méritos Mas a gente vê uma incidência muito grande de câncer Principalmente em pessoas mais jovens O senhor apontou alguns fatores, principalmente uns fatores que poderiam ser motivo de prevenção Até evitar que isso acontecesse ou que a pessoa procurasse o tratamento de modo preventivo Eu pergunto aos senhores, e aí aos três que são médicos, que são autoridades Esse preconceito do homem em procurar ajuda médica, em procurar tratamento Isso é muito mais cultural, é muito mais da educação que temos Porque informação se tem, campanhas se tem Por que que ainda há essa resistência do homem procurar, por exemplo, fazer exames preventivos E identificar no começo que é muito mais, claro, tem muito mais chances de cura Do que descobrir tardiamente, e aí é claro, não tem muito o que fazer, né? Em primeiro lugar, é sociocultural, basicamente, né? O homem acha que por ser forte, imponente, ele nunca vai adoecer Segundo, ele é meio covarde, tem medo de ir lá e achar que está doente Terceiro, ele não costuma trabalhar na prevenção Até porque, na infância, a mãe cuida mais da menina do que do menino Do menino, o zelo da mãe não é que acaba Só vai até o período da vacinação E depois, eventualmente, a mãe acompanha a criança Mas acompanha muito mais a mulher, a menina Talvez isso fique arraigado, né? Segundo, o homem se coloca na posição de o mais forte, o esteio Mais importante da família, ele é o provedor, ele é o chefe, ele é que dirige E todas as atenções só dependem dele e por ele Então, tem esse nível cultural do machismo E de, intrinsecamente, ele se sentiu todo poderoso Esse é um dos fatores Eu destaco, não sei se o doutor Flávio, como urologista Mas eu destaco assim, o câncer de próstata, ele é um câncer normalmente silencioso Por exemplo, quando ele vai manifestar um sintoma É porque, normalmente, já está, assim, de certa forma, mais avançado Então, assim, o fato de não doer e não apresentar nenhum tipo de sintoma Já é inerente aí do humano Importante Em dizer, assim, que não está precisando Então, quando acontece algum sintoma Aí, ou seja, a pessoa que está ali com dor Que está privado de, vamos supor, urinar Que tem algum problema desse tipo Ou seja, um bexigoma dói muito Então, quando acontece o sintoma Até o homem busca, de forma rápida, o cuidado Então, eu também acrescento É uma questão cultural que o homem se acha muito assim A forma do exame, né? Inclusive, por exemplo, amigos brincam uns com os outros Porque uma das coisas é o toque retal E o homem, por essa questão machista e questão cultural Não gosta de comentar entre rodas de amigos Ou comenta com algum certo tipo de deboche Brincando ali entre essas rodas Então, eu, mas eu coloco mais É o silêncio do agravo, né? Do câncer Então, por ser silencioso Eu acho que faz com que as pessoas não procurem Doutor Flávio, como a Mariana perguntou Como é que é feito o exame O exame prioritário para o câncer de próstata? Sim, primeiro eu gostaria de colocar aqui Concordo totalmente com o doutor Djalma O doutor Jefferson As colocações dele, que eles colocaram Realmente, é exatamente isso que a gente vê no dia a dia No consultório do urologista E é importante dizer que o exame do toque retal É um exame muito simples Praticamente 100% dos pacientes Que vão fazer o exame do toque Pela primeira vez Depois que eles fazem o exame Eles dizem Poxa, doutor Era tão tranquilo Eu não dormi Fiquei preocupado Me estressei E de repente era um exame tão tranquilo assim Então é um exame que dura 15, 20 segundos Um desconforto muito leve Não tem dor E pronto, acabou o exame 15, 20 segundos É super tranquilo Realmente é isso que acontece no dia a dia Quem faz o exame pela primeira vez Depois diz Poxa, é só isso Mas o senhor fez o exame Dá para saber logo nesse exame Se há alguma alteração E já passar para próximas etapas? Sim Basicamente Os exames para prevenção do câncer de próstata São o PSA Que é um exame de sangue Que é uma substância que a próstata produz E que quando está presente o câncer Essa substância geralmente aumenta E aí a gente suspeita do câncer Tem o exame do toque O exame do toque Geralmente a gente sente algum nódulo Algum caroço A próstata endurecida Nos casos de câncer E mais recentemente A gente também lança a mão da ressonância magnética Porém Nenhum desses exames De forma isolada É capaz de fazer Uma suspeita forte Do câncer de próstata Então Por exemplo O PSA Que é o exame mais tradicional Que é o mais antigo Que se utiliza Para fazer a prevenção Ele só detecta 80% dos cânceres de próstata Ou seja 20 a 30% dos pacientes Que tem câncer de próstata Esse exame de sangue é normal Daí a importância de se fazer o PSA O toque retal E algumas vezes A ressonância magnética também Isso varia doutor De caso para caso Ou isso é padrão Padrão é PSA e toque retal Então faz os dois É Sempre Alguns casos A ressonância magnética E sempre levando em consideração A história epidemiológica Que é desses fatores Seja obesidade E eu quero só complementar A raça É ligada à raça negra Por exemplo A raça negra Tem um risco mais elevado Também Dentre os fatores Que o doutor Flávio colocou E dentre eles O principal É a idade Tem até estudos Da sociedade de urologia E estudos Publicados Que dizem que se A idade Dos homens Continuar A sobrevida Continuar E atingir Mais de 100 anos A população Daqui a alguns anos É quase impossível Não evoluir Praticamente todos Vão ter Vão ter Então O principal Fator de risco De todos os Que o doutor Flávio Colocou É a idade E fora a idade Tem todos esses outros Acrescidos Da raça Que é a raça negra Você percebeu então Que o nosso Programa De hoje Sobre a saúde masculina Tem muitas variáveis Tem muitos elementos É por isso Que a gente convida A você ficar conosco Para que no próximo bloco Conheça um pouquinho mais Sobre o câncer de próstata E quem sabe Tirar da sua cabeça O medo de Ir ao médico Fique com a gente Voltamos com o nosso Pensa comigo Falando sobre a saúde masculina No mês de novembro Nós temos então A campanha Novembro azul Do câncer de próstata Você está percebendo aqui Que é a discussão Nos bastidores Falando O debate Sobre a saúde A saúde masculina Então por isso A gente vai agora Colocar para você Nosso telespectador Do Pensa Comigo Aproveitando o tema Que o professor Zenin E mais o doutor Mas o doutor Djalma Estavam falando Sobre a atenção Saúde masculina Doutor Jefferson O senhor é cardiologista E as doenças cardiovasculares Correspondem a doença Que mais Segundo lugar Segundo lugar De doenças Que mais mata Do que acomete o homem Primeiro é a violência urbana Drogas Segundo depois Doenças cardiovasculares Infarto Hipertensão AV6 Nós estávamos falando Do câncer de próstata A mesma situação Os homens Só vão procurar A atenção Das doenças cardiovasculares Quando tem Uma dor É a questão Sociocultural Inerente a ele O homem não procura Porque acha Que nunca vai adoecer Ou que se vai procurar O médico Vai achar a doença E ele é negligente Com ele mesmo Porque quando Ele tem diagnóstico E começa a tratar Ele abandona Não segue A risca As orientações E veja O câncer de próstata É um negócio Absolutamente prevenível Fácil de diagnóstico Não é muito caro É um toque E o PSA Basicamente isso aí Agora a cultura De achar que vai lá E vai ser atendido Por uma mulher E vai ficar com vergonha De se submeter a isso Ele não procura Não procura Mas as doenças cardiovasculares O sofrimento É porque ele não segue As orientações Que inclusive Está na mídia Exercício Uma boa alimentação Disciplina Manter o peso Ter uma vida saudável Sono reparador São coisas básicas Que não demandam custos Mas que o homem De um modo geral Ele negligencia Isso mesmo Ele fica sedentário Porque ele se julga O provedor O que sustenta O sustento da família E ele começa Que o trabalho É o importante Para essa família Então ele não cuida de si Aí o que acontece Vira sedentário Vai começar A se entregar A bebida alcoólica Hoje Com o avanço Nem buscar cerveja Ele não vai mais Ele bota a geleira Do lado Lá cheio de cerveja Antes ele levantava Para ir no balcão Ir algum cano Pegar Agora ele bota Um isopor Com 20, 30 latinhas Pronto, acabou Eu ia colocar uma coisa Atlas Você estudou medicina Você Durante muitos anos Meu amigo Companheiro de sala de aula Lecionando biologia Mas eu vou entrar Na seara Da minha primeira formação Que é a filosofia Eu lembro lá atrás Quando a gente estuda Os gregos Isso não é tornar Elitista o programa Acho que até É um esclarecimento Se tinha uma cultura De uma escola filosófica Chamada hedonismo O hedonismo Veio para a modernidade Porque a palavra Hedon vem de prazer E hoje Dentro do que vocês falam Principalmente Da cultura ocidental Que é muito Ativista É muito Materialista Então a gente preenche O tempo Praticamente com o trabalho E pouco tempo Para o cuidado de si Eu vejo que isso tudo Esbarra em que vocês falam Porque a gente percebe isso No cotidiano A gente quer desfrutar De tudo O máximo que puder A exagera no álcool A exagera na comida A exagera No cigarro A exagera em substâncias Que no sal Muito bem Leandro Exageramos em coisas Que lá na frente Pagamos um preço Porque tudo Que vocês estão falando Com todo o respeito Que vocês têm autoridade É A gente está falando De obesidade A gente está falando De sono Está falando De alimentação Balanceada Atividade física Ou seja A gente está falando Daquele velho dilema Do ser humano Que poderia prevenir Doenças crônicas Mórbidas Se fizéssemos isso E a gente não faz E parece que a gente Sempre vira uma roleta russa Vai, avança E voltamos ao mesmo patamar Por isso que eu lembrei Dessa escola Porque hoje a juventude Está com isso na cabeça Depois da pandemia Então todo mundo acha Que tem que aproveitar a vida Até o último instante E aí não cuida da saúde Não procura o médico Não vai atrás Não procura fazer exames Eu mesmo me coloco Nessa condição Porque eu mudei muito Principalmente depois Que eu adquiri uma gastrite Por conta de estresse E trabalho Então a gente percebe hoje Que o ocidente Separa muito o corpo da mente A gente fala de saúde mental Isso também é importante Então assim Eu acho que o esclarecimento De vocês Para a saúde masculina Que é muito mais resistente Hoje às mudanças De comportamento É importante frisar isso E acho que até interessante Vocês também colocarem Acho que até para o senhor Doutor Djalma Dos índices Como é que estão em Manaus Se diminuíram De um tempo para cá Se houve um equilíbrio Principalmente Diante das estatísticas Que eram muito altas Principalmente Câncer de estômago Câncer de coloretal Câncer de próstata E uma série de outros fatores Não É assim Só colocando Os cânceres no mundo Eles estão tendendo a aumentar E aí quando você coloca Aumentar por quê? É justamente por estes motivos Ou seja Com a industrialização de alimentos O portamento mesmo Com a industrialização de alimentos E a oferta Fast food Alimentos industrializados Ensacados Enlatados Engarrafados Que tenham corantes Conservantes Produtos muitas vezes Cancerígenos E isto É um dos fatores Que fez Aumentar a incidência Outro fator Que já foi dito aqui Eu não quero ser repetitivo Mas Com a tecnologia Exemplo Com o celular Sendo Uma forma de Lazer De prazer Existem hoje Viciados em tela Então Ou seja Cada vez mais Inclusive É um risco Até para as próprias Crianças Ou seja Hoje um pai Quer se ver Mais tranquilo Em relação A Dar um Ipad Para o filho Aí o filho Fica no quieto Com o Ipad E essa cultura De não brincar De não se Deslocar De não se Movimentar Gera Adultos obesos E isso Num ciclo vicioso E tudo isso A obesidade Hoje No meio Da medicina Integrativa Longevidade Se fala muito Inclusive Nas próprias doenças Cardiovasculares É na Inflamação Não é a inflamação Do joelho Que levou uma pancada E inchou Num jogo de futebol Não é essa É a inflamação Sistêmica Provocada Por vários Várias substâncias E que muitas Delas Hoje Por exemplo O intestino Ele é o nosso Segundo cérebro E A permeabilidade Intestinal Faz com que Essas toxinas Entrem Na corrente sanguínea E a partir dela Se formem Reações Inflamatórias Sistêmicas E aí é onde Leza o endotélio É onde tudo isso Acontece Então É uma soma De fatores Então Esses Quatro pontos Que você citou Atividade física Uma boa Qualidade de sono Uma boa Alimentação E Uma Religiosidade Ou seja Meditação Uma coisa Fugir de estresse Isso São os fatores Eu acredito Para qualquer Tipo de doença E as oncológicas Não fogem disso Então Só colocando Também assim Manaus Agora A última notícia Que saiu De um órgão Oficial Colocou que Manaus É a capital Menos Tabagista Do Brasil Tá 2023 2022 Menos Tabagista Do Brasil A Secretaria Municipal De Saúde Tem 24 Ambulatórios De tabagismo Aplicando O protocolo Com o uso Da bupropion Dos adesivos Transdérmicos De nicotina Fazendo um trabalho De promoção Então a gente Precisa promover Mesmo Então Promover Exemplo O que nós estamos Fazendo aqui Promovendo Existem várias Coisas Educação Em saúde Promoção Isso Pra mim É tão impactante E tão Esclarecedor Pra provocar Exemplo A cognição É quando você Utiliza uma informação E muda seu hábito Você tem uma ótima Cognição Então Promover mudanças De comportamento Isso daí é essencial A gente vai agora Até a TV Acre A gente vai Até a TV Acre Com a jornalista Jaira Lima Da TV Norte Acre Que tem perguntas Para os nossos Especialistas de hoje Olá a todos Que estão acompanhando O programa Pensa Comigo Eu sou Jaira Lima Da TV Norte Acre E aqui no estado Pode ter mais de 3 mil novos casos De câncer Entre 2023 E 2025 A estimativa É do Instituto Nacional Do Câncer O Inca Que tomando por base Os dados de incidência Que é os novos casos A partir dos registros De câncer De base populacional E dos óbitos Do sistema de informação Sobre mortalidade Chegou a projeção De mil e dez Por ano No período A minha pergunta é Além de conscientizarem No mês azul Como é conhecido Nacionalmente É feita alguma campanha Fora do mês de novembro Essa é a minha pergunta Do Pensa Comigo de hoje Acho que estou É com o senhor Se você segue A sociedade brasileira De urologia Ela tem várias campanhas Não só para a saúde Do homem Como também Para a saúde da mulher Mas eu vou destacar Aqui uma que tem Em setembro No mês de setembro É um mês dedicado A saúde da criança E do adolescente Masculino Porque Como já foi comentado Também As meninas Elas são muito mais Estimuladas Pelas mães Até pelos pais Eventualmente A procurar Já são acostumados A ir no médico A mãe já leva E tudo E os meninos Nem tanto Mas os meninos Eles têm doenças Próprias da sua faixa etária As crianças Os adolescentes Que muitas vezes Só faz o diagnóstico Ou só é feito o diagnóstico Se for ao médico Às vezes passa no pediatra Mas o pediatra Às vezes não tem Aquela experiência Para determinadas coisas Que são realmente inerentes A um especialista Então existe a campanha Em setembro Chamada Vem pro Uro Que é para levar O adolescente menino Os adolescentes do sexo masculino E as crianças Na consulta com o urologista É um dos exemplos De campanha Que a sociedade de urologia tem O senhor citou Adolescente e criança Estamos falando do adulto Mas pegar adolescente e criança Que serve também Como educação Para o futuro Medo também De fazer a higiene íntima Pode também Higiene íntima masculina Pode afetar A saúde Também do homem Quer dizer A gente falou Do câncer de próstata Mas câncer Da cabeça do pênis A má higiene E tudo isso Também reflete A cultura masculina De não se cuidar Sim, com certeza Acrescento mais uma coisa Doutor Não só as crianças Mas quando chega No seu consultório Um adulto Que o senhor Claro Vai avaliar Esse conselho Também com certeza É dado Eu vejo que existe Uma resistência Também na fase adulta Justamente pelo hábito Infantil De cuidar da higiene íntima Com certeza Então tem muitos homens Até recentemente Eu atendi um paciente Que ele tinha uma lesão No pênis E que Eu perguntei Poxa Ele é casado 50 anos Mas o senhor não tem a ver Como o senhor tem relação Sexual com uma lesão Dessa no pênis Não doutor Eu estou no escuro Tem relação no escuro Minha esposa nunca viu Então assim Tem situações Que a gente pensa Que o mundo moderno Não comporta mais Mas existem Mas também comentando Em relação às crianças A higiene íntima Nós temos por exemplo Nas crianças Uma alteração Que é muito comum Que é genético Geralmente Que é a fimose Que é a incapacidade Da exposição total Da cabeça Ou da glândula Do pênis Está muito relacionado Com a higiene Que impossibilita Ou dificulta A higienização adequada Do pênis E está relacionado Com o câncer de pênis Inclusive As regiões De países em desenvolvimento Regiões norte Nordeste Aqui tem a característica Do interior Que tem regiões De mais difícil acesso Características mais particulares Aqui do estado Que fazem com que O estado do Amazonas Seja um dos campeões De câncer de pênis Do mundo Que está relacionado A principal O principal fator Que gera Ou que está relacionado Com o surgimento Do câncer de pênis É a má higiene É completado, Tom? E só complementando E para a população Que nos está assistindo Eu acrescento A questão da cobertura Da vacina Contra o HPV Ou seja Todo mundo acha Que o câncer Do HPV É câncer de colo De útero Mas também protege Contra o câncer de pênis E que a vacina Ela também É destinada A meninos Então, ou seja Nestas regiões A baixa cobertura Da vacina Contra o HPV Também é um fator Que predispõe A uma alta incidência De câncer de pênis E lembrando aqui A todos Que assim O câncer Que mais acomete Homens Assim No Brasil E principalmente Na região norte É o câncer De pele Não melanoma Em segundo Vem próstata E aqui A gente faz parte De um programa Que é chamado De PRI Programa De regionalização Integrado E a gente Através Do monitoramento Dos sistemas De informação De mortalidade Como a repórter Acabou de colocar Um dos cânceres Que mais é incidente Em homens Aqui É o câncer gástrico Você notou então Que o nosso Programa de hoje Falando da saúde Masculina Saímos o câncer De próstata Passamos para o câncer Legado ao pênis A cabeça e pênis Falamos Tem muita coisa Relacionada A saúde masculina E principalmente Você que está aí Do outro lado Acompanhando nosso programa Comece a pensar Pense comigo Para mudar Essa conduta De não ir ao médico Mas daqui a pouco No terceiro bloco Nós temos Novas informações Para a sua inquietude Sobre a saúde masculina O Pensa Comigo de hoje Fala sobre a saúde masculina E um dos tópicos ligados A saúde masculina É o futebol Futebol e esporte Mas quem vai falar De futebol e esporte O professor Davison Que é o atleta Aqui do nosso grupo Não é professor Davison É verdade É porque eu jogo futebol Desde pequeno Aí claro A gente ganha peso Volta Mas eu sempre joguei futebol É um esporte que eu amo Sou apaixonado Jogo até hoje Mas eu vejo que Isso é uma pergunta Muito interessante Para colocar Até pela sua especialidade Justamente com relação Às atletas de fim de semana A gente viu recentemente Um caso De um jogador Num campeonato Da Ordem dos Advogados Do Brasil Ter um mal súbito E via falecer em campo Isso não é o primeiro caso Que acontece Mas houve ali também Uma série de fatores De diagnósticos Hoje também Por exemplo Uma turma vai praticar Atividade física Se entope de energético De pré-treino De termogênico Muitas vezes não procura Um especialista Para averiguar Porque às vezes Você nem precisa disso E a gente vê muitos casos Também em Manaus Hoje até pelo nosso clima Pela nossa realidade De jovens mesmo As pessoas têm menos de 40 anos Tendo infarto fulminante Tendo mal súbito Com práticas de atividade física Que não são rotineiras São aquelas práticas esporádicas Como é o caso do atleta De fim de semana de futebol Eu só acho que isso é também Ignorância Teimosia E às vezes achar Que o cara vai emagrecer Numa corrida Numa maratona Por exemplo Num fim de semana Achando que ele vai recuperar Sendo que às vezes Pode ser até prejudicial Para ele Sem acompanhamento adequado Eu acho que seria interessante A gente comentar sobre isso Eu queria primeiro dizer o seguinte As sociedades brasileiras De médicas Elas são importantes Coadivantes Junto com as instituições Na promoção da saúde pública Todos eles têm programas De prevenções Seja de hipertensão Do controle do colesterol Da obesidade Controle do infarto Todos têm E em parceria Com as instituições Eles vão a campo Vão procurar O paciente O cliente Tá certo? Então não pode dizer Que há falta O que está precisando É a adesão A pessoa aderir Ao programa Nem que seja Naquela semana De promoção Eu pergunto isso Por causa do que o senhor falou Com a quantidade de infartos Que a gente tem Que é um índice muito alto O segundo Só pede para acidentes Para drogas Para violência urbana Que explode Isso aí Hoje Inclusive no Brasil É imbatível Bom Então com relação Ao atleta De fim de semana É interessante Que a cultura Mais uma vez A questão cultural Quando eu pergunto Na minha clínica Para o paciente Você bebe álcool Não bebo não Só de fim de semana E esse é que é o pior É o bebedor De fim de semana Porque aí ele vai beber Tudo que ele não bebeu Durante a semana É o pior bebedor O pior etilíaco É o de fim de semana A mesma coisa A prática Eventual Na sobrecarga Em condições Absolutamente adversas Para o atleta Ele não se preocupa Em procurar Primeiro saber Se ele está Em condição Para aquela prática É uma coisa simples Medir a pressão arterial Fazer uma consulta Procurar um clínico Numa unidade de saúde Próxima Da sua residência Com algumas orientações E aí você tem pacientes Absolutamente suscetíveis A ter um infarto A ter um derrame A uma arritmia cardíaca Talvez um atleta Um jovem Que tem É portador De uma arritmia cardíaca Que pode ser detectado No exame clínico Vai praticar Ele Essa sobrecarga Do exercício Cardíaco Pode levar lá Óbito E até a vez Em atleta profissional Não teve aqui No sul-américo Campo sul-américo Que teve um atendimento E veio óbito Dentro do campo Não é raro Esse tipo de ocorrência Portanto A procura De uma avaliação prévia Ela é importante Pode ser detectada Inúmeros fatores De risco E potencialmente Prevenível E corrigível A gente vai agora Para a TV Norte Boa Vista Com o jornalista Jonathan Souza Que tem pergunta Para os nossos especialistas Oi pessoal Tudo bem Eu sou o Jonathan Aqui da TV Norte Boa Vista Capital de Roraima E aqui no estado Tem um dado Preocupante Que chama a atenção Das autoridades Que mostram Que de janeiro A setembro Pelo menos 34 homens Tiveram registros De casos De câncer De próstata Isso É um número Que vem aumentando Ao longo dos anos E a pergunta Que eu tenho Para o especialista Seria a falta De exame Desses homens Aqui no estado Ou até mesmo Em outros estados Que faz com que Esses casos aumentem Muito obrigado A todos Até a próxima Na verdade Como também Já foi dito aqui Muito provavelmente Um dos fatores Principais Para esse aumento Do diagnóstico É que Os homens Estão ficando Mais esclarecidos Estão procurando Mais os médicos As gestões Municipais Estaduais Também tem Dedicado mais recursos Mais profissionais Mais exames Então o diagnóstico Tem aumentado Porque as pessoas Têm enfim Procurado mais Assistência de saúde Isso é um fator Extremamente relevante Para o aumento Do diagnóstico Provavelmente É o caso Ali também No estado do ar Que seria a mesma situação Eu puxo um gancho Aí A procura No seu consultório A faixa etária Atinge o público juvenil Por exemplo Eu acho legal Que alguém Abaixo de 30 De repente De 20 Para cima Vamos pegar 19 Para cima Procurasse o urologista Nem que fosse Para uma questão Prévia Isso tem acontecido Recentemente Ou não Fica mais nessa faixa Dos 40 Para cima De forma preventiva Não é muito comum Os meninos Irem no urologista No meu caso Em específico Eu trabalho Em uma clínica Onde nós temos Um colega Que ele é uropediatra Então ele é urologista Especialista No atendimento Das crianças E dos adolescentes Então Talvez por esse fato Eu tenho uma convivência Bem maior No atendimento Desse público Entendi Porque hoje A gente tem uma realidade Né Atlas Que a gente já tratou aqui Da iniciação da vida sexual Muito cedo No nosso estado Então por isso Que eu joguei também Essa pergunta Porque Como se inicia muito cedo A vida sexual Acontece da gente Ter um início Até de problemas de saúde Um pouco mais breve Como a gente já está vendo aqui De jovens Terem por exemplo Que o Atlas falou De câncer De pênis Com muito mais incidência Em jovens Por conta de todo Desse comportamento Que a gente tem No nosso estado Isso é um dos motivos Principais Porque o adolescente Também deve fazer Uma consulta De prevenção Neurologista É esse A orientação Da vida sexual Orientação de prevenção De doenças sexualmente Transmissíveis Ou infecções De transmissão sexual E as doenças específicas Dessa faixa etária O jovem É interessante Que a procura dele Para um profissional É diferente Ele está procurando Vigorexia O que é a vigorexia? É o jovem Que quer ter Um desempenho sexual Excepcional Quer fazer muito bonito Tomando polivitamínicos Tomando polivitamínicos A cobertura da atenção primária Em Manaus É 80,1% Então o acesso Cresceu Foi ampliado Os programas ministeriais Dentre elas Saúde do homem Todas essas unidades Muitas delas Quer dizer Não todas Mas a maioria delas Tem pontos de coleta De exames laboratoriais E dentre eles Está o PSA As ultrassonografias Ainda É um É um gargalo Da gestão Não só do município Como do estado Se você pegar A fila do SISREG Do sistema de regulação De exames É A ultrassonografia As ultrassonografias No geral Estão entre os exames Mais Que tem uma fila Bem maior Já chegou a próximo De 8 mil pessoas Aguardando Ultrassonografias E a gente Não pode deixar De dizer Que quando Essa atenção primária Assiste E encontra ali Porventura Um PSA Alterado E faz o encaminhamento Via também SISREG A um especialista Urologista E aí o Flávio Pode também falar E complementar Doutor Flávio Meu colega É É Sobre assim A relação É Especialista Para cada 100 mil Habitantes Que na região Norte do país É uma É uma relação Desproporcional A outras regiões Então assim Nós temos Poucas pessoas Especialistas Para uma população De quase 5 milhões Que é do estado Que Manaus Centraliza A resolutividade De especialidades Em Manaus Então Nós temos Poucas pessoas Nessa proporcionalidade E ainda mais Aquelas que Muitas vezes Têm o tempo E o trabalho Voltado para o SUS Gratuito Em alguma policlínica Então assim Realmente Há Um déficit De profissionais E muitas vezes A população Se queixa Em relação A fila do SISREG A gente tem Melhorado Cada vez mais A qualidade Do encaminhamento Então trabalhar Dos protocolos Para que o médico Na atividade Da atenção primária Possa encaminhar Realmente aquilo Que é preciso O urologista Intervir E não Para não encher A fila do SISREG Com situações Que essa resolutividade Pode ser Na atenção primária Isso também É muito importante E a gente tem Trabalhado para isso Então Se esforçado Para ampliar A cobertura vacinal No HPV E para quem nos assiste Tem aí Alguma criança Entre 9 e 14 anos Procure uma unidade De saúde mais próxima São 171 salas De vacinas Que tem Essas vacinas Disponíveis Durante todo o ano É o ciclo completo Para uma criança São duas doses Então não deixem De levar Essas crianças Para vacinar Tudo isso Associado a uma mudança De comportamento Boa alimentação Prática de atividade física Uma boa qualidade Do sono Vamos formar aí Adultos Com uma menor incidência De câncer Não só de próstata Mas de outros tipos De câncer Que tem essa relação Doutor Djalma Doutor Flávio Até para que ele Possa estar mais inserido Na rede pública Seja na saúde básica Primária E na audiometre Complexidade Que a gente Como o senhor falou Agora há pouco Se reclama muito Da ausência De especialistas Não é? Será que isso Seria também um trabalho A ser feito em parceria Principalmente para esse jovem Que ingressa No curso de medicina Por exemplo? É assim Esse é um nível De uma governança Que foge Da gestão Vamos dizer Municipal A grade curricular E o incentivo A buscar Por exemplo Hoje o que é que Se vê É alunos Conversando Qual a especialidade Que trabalhe Mais tranquilo E que seja Melhor remunerada Então ou seja Eles não tem mais A busca De uma especialidade Porque ele gostou E se encantou Com aquela especialidade Então Ou seja Isso é um trabalho Que tem que ser feito Mas também Nós temos Assim Que as vagas Abertas A cada prova De residência médica Em especialidades Elas são Poucas Então daqui Tem até um estudo Que iria levar Tantos anos Com as vagas Que nós temos Para se suprir Uma necessidade De especialistas Em relação A algumas regiões Do país Porque outras Tem especialistas Sobrando Nessa proporção De cada especialista Para 100 mil habitantes Eu diria que assim Eu como professor Eu sou professor Da UFAM Professor de Urologia E eu vejo Que realmente Esse mundo moderno A juventude de hoje É muito diferente Da minha geração Da do Djalma Do Dr. Gesino Então Hoje todo mundo Quer coisas rápidas Quer resolver tudo Muito rápido Quer fazer uma vida Rápido Quer ganhar dinheiro rápido Então isso é uma coisa Muito complexa E se discute muito A nível de universidade Complementando O que o Dr. Djalma Falou Eu posso falar Da Urologia Em relação ao SUS Ao sistema público A Urologia Nos últimos anos Aqui no Amazonas Ela cresceu muito Em relação A oferta De vagas De consultas Oferta de vagas De cirurgias O problema É que a demanda Ela é sempre maior Do que a oferta Em relação ao número De profissionais Especialistas Formar um especialista É muito mais complexo Do que formar um médico Por quê? Porque depende De uma estrutura hospitalar Não pode simplesmente Falar Vou oferecer Uma vaga de residência E não ter aquela estrutura Por trás Não ter todo o equipamento Profissionais Para supervisionar E etc Então tem esses detalhes Eu vejo com muita preocupação Porque O novo governo Ele Está aumentando O número de vagas Está aumentando O número de faculdades De medicina Nos últimos 20 anos O Brasil Triplicou O número de faculdades De universidades De faculdades De medicina No Brasil Nós temos mais faculdades Que a Índia Que o Paquistão Que tem mais de um bilhão De habitantes E não só Esse aumento Da faculdade Mas com a queda Da qualidade Porque para cada Faculdade de medicina Nós temos que ter Um hospital escola Nós temos que ter Aparelho formador Professores qualificados Para ensinar Está faltando Está escasseando E temos notícias Que muitas faculdades públicas Estão formando alunos Sem que tenha passado Por exemplo Uma cadeira de psiquiatria Gastroenterologia Endocrinologia Por falta do professor Estão se graduando Estão se graduando Olha o nível E a qualidade De futuros profissionais Vamos ter Sem contar Com o que está Vendo do exterior Do Paraguai Milhares Da Bolívia Do Peru Que não vamos fazer O revalida E nós sabemos Que lá A condição Também Da formação Ela é Deficiente Estamos chegando Ao final Do nosso programa Pensa comigo De hoje Desse falando Sobre a saúde Masculina Queremos agradecer Nas considerações Agora finais Aos nossos especialistas O doutor Jefferson Zezini Cardiologista Obrigado As suas considerações Para os nossos Eu agradeço a oportunidade O assunto é complexo É grande E espero que a gente Tenha conseguido Resumir em pouco tempo E respondido E atendido O público de vocês Obrigado pela atenção Doutor Flávio Antunes Urologista Quero agradecer também Foi uma satisfação Muito grande Participar Com colegas ilustres E estar podendo ajudar A esclarecer A população E como recado final Eu quero dizer Que o câncer de próstata Ele nas fases iniciais Ele é assintomático Ele não dá sintoma nenhum Por isso O homem A partir dos 45 anos Se ele tiver Algum fator de risco Para o câncer de próstata Como obesidade Os negros Parente de primeiro grau Com câncer de próstata Ele faça o exame Ou procura o urologista Começa na rede básica Se for preciso Vai no urologista A partir dos 45 anos E todos os homens A partir dos 50 anos Fazer a sua consulta De rotina Neurologista Doutor Djalma Coelho Subsecretário De gestão de saúde Da Secretaria Municipal De saúde Então Colocar para a população Que Apesar do Novembro azul Ser um Em alusão Ao combate Ao câncer de próstata A saúde do homem Ela é É bem ampla Então que os homens Possam Cuidar mais de si Em relação a esses hábitos Boa alimentação É uma qualidade de sono É uma religiosidade Favorecendo Favorecendo Não estresse E em relação A atividade física Mas que Também utiliza Os sistemas de saúde Que vão ser Voltados Para Em novembro Acontece Durante todo o ano As portas Estão abertas A essa A acolher E escutar Com essa escuta Qualificada Do homem E a consulta médica De enfermagem E quando necessário É se encaminhado Ao urologista E que Não deixe de procurar As unidades de saúde Ela é a principal Porta de entrada Do SUS E que a gente Está à disposição Para atender todos Professor Depos Calocante Com certeza Exato A gente se despede Do público Agradecendo a presença Do doutor Djalma Do doutor Flávio Do doutor Jefferson A mim esclareceu muito Com certeza O nosso telespectador Só ganha Ou pensa comigo Tem essa finalidade Da gente descortinar Descomplicar E manda um recado Procure um médico Cuide da sua saúde Porque não é só você Envolve sua família Envolve as pessoas Que você ama Envolve a sociedade Como um todo Recado está dado Homem Cuide de sua saúde Porque se não Você já sabe Pensa comigo Volta em outra oportunidade Com um novo assunto Para que a gente Possa aprender Muito mais A sobreviver Nesse mundo Tubor lento Música 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 Legenda Adriana Zanotto